Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social voltou hoje às atividades. O grupo vai discutir ideias que levem à retomada do crescimento e da geração de emprego no país. É o primeiro encontro do Conselho sob o comando de Michel Temer. E ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen traz as informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é formado por 96 pessoas, entre representantes dos trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, esportistas e outros integrantes da sociedade civil. O Conselhão, como é conhecido o grupo, foi criado em 2003 para discutir políticas públicas e propor medidas que ajudem no desenvolvimento do país. Na reunião de hoje, o presidente Michel Temer deu posse a 59 novos integrantes, renovando o grupo em quase 70%. No discurso de abertura da reunião, o presidente Temer lembrou que o diálogo é um dos suportes do governo, onde deve haver transparência e franqueza. Nós vamos trabalhar, todos nós, para que vejam em nós um governo de abertura ao diálogo e de união de esforços. O diálogo não deve ser apenas um ornamento ou um mero acessório, é traço essencial, fundamental, importante, inafastável na democracia. E você tem os vários setores da nacionalidade com os quais você deve permanentemente dialogar. Portanto, vou dizer talvez uma obviedade, mas não há diálogo construtivo sem franqueza. O presidente defendeu mais uma vez a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Segundo Temer, essa PEC vai garantir a viabilidade financeira do país. Nós vamos mudar a trajetória do gasto público, que há muitos anos tem crescido acima da inflação. E o Meirelles lembrou logo no começo, olha aqui, não se pode gastar mais do que a inflação. Então, a revisão de um orçamento para o outro só pode levar em conta a inflação do ano passado. O que trará, naturalmente, uma coisa que é fundamental para os agentes econômicos, que é previsibilidade. Trará confiança, que nós esperamos se traduza em investimentos, consumo, emprego e renda. Com essa proposta do teto, asseguraremos ainda viabilidade financeira das políticas sociais de que tanto necessitamos. Sem controle de gastos, essas políticas seriam postas em cheque. Sem controle de gastos, num dado momento, não haverá dinheiro para hospitais, para escolas, para programas de transferência de renda. A reunião do Conselhão continua esta tarde, agora sobre o comando do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O próximo encontro do grupo está marcado para o dia 7 de março do ano que vem. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana Karen. Boa tarde para você e bom trabalho. E durante o encontro do Conselhão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um pequeno balanço da situação econômica do Brasil. E disse o que deve ser feito para reduzir a carga tributária do país, que é uma das mais elevadas do mundo. É importante que, independente do nível de renda, o Brasil é a carga tributária mais elevada. O que fazer? Muito bem. Primeiro, foco na contenção permanente de despesas e no aumento temporário da receita. O que significa o aumento temporário de receita? Por exemplo, o programa de repatriação que foi feito recentemente e que pode ser aberta mais uma oportunidade ou não, a adição do Congresso Nacional. Por exemplo, as receitas de privatização, de concessão, de outorgas, etc. Mas é importante que a despesa seja controlada de forma permanente. Foco na redução da dívida pública com o percentual do PIB. Isso é fundamental. A dívida pública pode atingir, se não tomarmos providência, percentuais que sobem acima de 100%, 120%, dependendo das projeções, até 160%. Isso não é sustentável. Foco na redução do papel do Estado. O que significa isso? No momento em que nós controlamos, por exemplo, as despesas, nós estamos deixando mais recursos na mão da sociedade, para investir, para consumir. 750 milhões de reais ao ano. Esta será a economia do Banco do Brasil depois da reestruturação anunciada hoje. As medidas buscam a eficiência e a adequação do atendimento bancário com o que está sendo feito em todo o mundo. Um Banco do Brasil enxuto e cada vez mais ao alcance da mão. A maior instituição financeira do país está reorganizando a estrutura para dar mais eficiência às ações e focar no atendimento digital aos clientes. O número de operações bancárias realizadas com a presença do cliente está em queda. Para se ter uma ideia, hoje, no Banco do Brasil, duas em cada três transações são feitas por meio digital, pela internet ou pelo aplicativo de celular. De acordo com o Banco, quem usa esses canais se mostra mais satisfeito e consome até 40% mais produtos e serviços. Um bilhão de transações são feitas por mês só pelo celular. São mais de nove milhões de clientes que usam o aplicativo hoje, número que deve passar de 15 milhões no próximo ano. A estratégia conta ainda com a abertura de mais de 250 unidades de atendimento digital em 2017. O que nós estamos fazendo hoje é preparando o Banco do Brasil para um cenário competitivo, para um cenário de transformação digital. O cliente evita vir ao banco. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, hoje é muito mais ofertando a esse cliente um canal onde ele possa definir o seu relacionamento, a sua conveniência, no melhor horário possível. A reestruturação prevê ainda que o número de diretorias, superintendências e órgãos regionais seja reduzido. Cerca de 400 agências vão ser fechadas e outras 379 vão ser transformadas em postos de atendimento. Uma economia de 750 milhões de reais por ano. Mas o banco vai se manter presente em todos os municípios em que atua. Em nenhuma cidade onde o Banco do Brasil tem apenas uma agência, ela será desativada. O banco também quer estimular a redução da carga horária dos funcionários. E um plano que incentiva a aposentadoria foi lançado e pode alcançar até 18 mil funcionários. Se metade aderir, a economia será de mais de 2 bilhões de reais. Não vai haver demissão. O que nós estamos fazendo hoje é um plano de incentivo à aposentadoria. Temos um público-alvo de 18 mil pessoas. E a adesão é totalmente discricionária, ou seja, depende do funcionário. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto